Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Jump Force, isso mesmo, vamos continuar nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve, se já é compartilha, dá aquele gostei Vamos que vamos rapaziada, bastante like, bastante comentários, clica no sininho para receber notificações e esse aqui é o nosso personagem, eu modifiquei ele todinho e ficou muito da hora o nosso personagem Olha isso como ficou top o nosso personagem, meu Deus do céu, está top demais, para quem não sabe, essa aqui é aquela versão do Itico, lá do desenho do Bleach Quando ele fica na forma, é uma técnica suprema, é uma técnica secreta da família Kurosaki Que ele teve que usar essa técnica, ficar dessa forma para poder derrotar o Aizen no anime Bleach, aí depois que ele usou o poder, ele usou essa forma, usou todo o seu poder e perdeu os poderes de shirigami dele Para quem não sabe, velho, eu vou deixar passando aí do lado aí para vocês verem, mano, quem não conhece o Itico nessa forma, muito top, velho Então sem mais delongas, já vamos direto lá para o modo história, né, e vamos ver o que vai pegar aqui Vamos falar, eu acho que ele vai falar com o diretor Glover, vamos lá, vamos falar com ele Vamos ver o que ele quer trocar ideia, é o bichinho, é o Navigator Continuar o jogo interrompido, que jogo interrompido que eu não continuei Vamos continuar então, velho Vamos lá Vamos ver o que que está pegando Só vamos Vamos lá, o load, né, velho, até ia ser um pouquinho mais rápido, mas Beleza, vamos enfrentar aqui o Toguro Ufa, parou uma imitação, esse cara é bem forte Mais do que eu esperava Lá vem o Toguro Vamos enfrentar o Toguro, rapaziada Que da hora, velho Eita Hã? Cobra, Goku Vamos lá, tudo tranquilo Mano, meu personagem está muito da hora, velho Opa, chegou mais alguém O que é isso? Eita, agora deu ruim Cuidado Nossa, que da hora Leigan Que da hora, velho Yusuke, droga Ô, louco Caraca, o bicho está pegando aqui Cobra Caraca, olha o trio de vilões, mano Isso vai dar muito ruim Droga, acho que não dá tempo de se preocupar com os outros Você ainda aguenta, né, Coroa? Com certeza Caraca, que da hora Essa cena foi legal, mano Essa interação aí Foi da hora, velho Gostei Curti, 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 curti Vamos lutar lá Ah, vamos lutar não É nóis, é Nós caímos lá do outro lado, mano Caímos numa gruta, né Numa caverna Ora, ora O que temos aqui? Free Eu tinha mandado as réplicas Isolaram o Goku A vida é cheia de surpresas, desgraçado Bom, não importa Creio que já conhecemos antes Então espera que me poupe A formalidade Se eu fosse você Nem daria o trabalho Você tem o menor chance De ir contra nós O Aizen é forte demais Deixe-los vivos Pode ter alguma serventia pra nós Seria inconveniente Se a Jump descobrisse sobre mim Então vamos lutar juntos, Aizen Freeza e Aizen? Hum É claro que ainda não sabemos Se esse cara Luta decente Enfim Que tal começamos Começamos as festividades? Caramba, mano O Aizen tá junto com os caras Esse Aizen é muito forte, mano Eita Vamos lá, vamos lá Vamos pra treta Eu acho que é eu sozinho Contra Ah, que cara chato Só fica defendendo, mano Tem uma raiva Que cara, velho Errou Boa Defendeu, mano Peguei Boa Toma Boa, esse ataque é da hora Gostei Caiu Ok Boa Já peguei No caiu Ok Sabia que ele Usava o especial dele Ainda bem que eu defendi Na hora Mano, tu é chato, hein Freeza Boa Nossa Tamo jogando muito E vamos tentar aqui o especial, velho Vamos ver se vamos acertar agora Que da hora, velho Pegamos Chupa, Freeza Nossa, velho Nosso personagem tá muito da hora, velho Olha isso Meu Deus do céu Quase que a gente subia de level, velho Muito bom Tamo muito bom Muito bom Derrotamos eles aqui Caramba, velho Como podem ser tão fortes Agora vi como vocês dois são fortes Freeza Chegou a hora Freeza Ainda não acabou Foram embora, velho Vazaram Tudo bem, cobra? Ora Veja só quem apareceu Infelizmente já encerrei por hoje Freeza Eu acho Eu acabo com você na próxima É mesmo? Vamos ver se você consegue Passar bem, Jump Force E vazaram Fora embora, velho Você está bem, cobra? Sim, estou Obrigado Uau, você ficou forte mesmo Você conseguiu encarar o Freeza Mandou bem Estou preocupado com os planos dos inimigos Mas por enquanto é melhor Voltamos para a base Além disso Enfrentar aqueles caras Abriu meu apetite Beleza Vamos voltar para a base O jogo, galera Até agora Lançou 3 updates 1.0 2.0 E 3.0 Eu não vi tantas melhoras assim No desempenho do jogo Dizem lá no Change Log Que corrigiu algumas coisas Eu não percebi muito não Mas Eita Que isso Ah, o carinha lá Que corja mais irritante Principalmente aquela criança É melhor cortar o problema pela raiz Antes que se torne uma ameaça Não se preocupe A criação não passa de um mero Ex-humano Ao contrário de mim Esse povo medíocre Não saberá o que apigou Que se apega a tolice como justiça e esperança Bem breve eu lhes mostrei a verdade Mostarei que somente aqueles que prevalecem Decide o que é certo e o que é Em breve usarei o livro Onyx para Reconstruir este mundo Risadinha, né? Risadinha de vilão sempre tem que ter, né? Beleza Posso ser que Aqui, ó Capítulo 4 Uma trama traçoeira Olha ele Oxê Só vai mostrar isso? É sério? Caramba Vamos, filho Ô loadzinho Vejo que estão todos aqui Sei que já devem estar ciente Mas agora Os Vênus estavam desviando nossa atenção Os inimigos dos Mundo Jump estão agindo cada vez mais No México Frieza foi visto lutando ao lado de um homem chamado Heizen Heizen Tem certeza? Suponho que ele seja do mesmo mundo que você É sim O que ele está tramando? Ainda não sabemos o objetivo que eles têm em comum Mas considerando que usam réplicas Devem estar cooperando com o comandante dos Vênus, Kenny Falando no Kenny E aquele livro preto da moça Ainda estamos analisando Então não podemos concluir nada por enquanto Descobrimos que não é deste mundo Tampouco do mundo Jump No momento ainda precisamos esperar a Angela se recuperar Suas lembranças devem ser a chave para resolver o segredo do livro Não se preocupe Ela está em boas mãos Ela vai melhorar rapidinho quando provar a comida de Sanji Seja como for, não temos informação sobre o livro preto Espero que todos vocês continuem monitorando as atividades dos Vênus Eita, deu ruim Alerta, alerta Estamos recebendo pedido de socorro no mundo inteiro Foi bem rápido Vamos mostrar do que somos capazes Vem cobra Vamos lá galera Demorou Vamos ajudar o pessoal Vamos ajudar todos aí Oi? Quem é? De novo Light, mano O que ele está tramando, véi? Então você consegue mesmo me ver? Pare com isso, Ryuki Desculpe se ele assustou Esse é o Ryuki Ele é inofensivo, apesar de não parecer E não deve ser julgar o livro pela capa Só tente ignorá-lo Na verdade eu queria falar com você sobre a Angela Me disseram que você ajudou a salvá-la Eita Ela te contou alguma coisa? Qualquer coisa? Mano, o que ele... Esse Light está tramando, véi Acho que aquele livro dela esconde segredos muito importantes Oi, cobra Tudo bem por aqui? Tudo ótimo Eu estava perguntando uma coisa para o cobra Sobre a Angela? Ouvi você falando o nome dela? Sim Afinal, ela é o assunto do momento Certo, preciso ir Desculpe o incômodo, cobra Mano, o Light está aprontando... Certo, preciso... O Light está aprontando alguma coisa Sei lá se o livro que ela tem a ver com o livro do... Com o caderno do Death Note dele, mano Sei lá, tá complicado, véi Aqui a gente não tem mais nada para fazer Vamos lá fazer as missões principais Vamos fazer algumas missões aqui Mano, mas o Light está muito suspeito, véi Ele está pelos cantos perguntando as coisas para um Pergunta para outro Alguma coisa ele está tramando, véi E meu personagem está muito top, véi Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do meu personagem Eu estou gostando demais dele, véi Mas é o principal Espada do Frio Raio de Luz Hã? Espada do Frio Sei lá se é a Hulk, mano Do Bleach, mano É... It... Itigo Tem a... É... Tem alguém aqui querendo falar com você Comigo? Olha ela mesmo, mano A Hulk Itigo, você está bem? Que alívio Hã? Quanto tempo, Hulk? Como vai? Quanto... É... Quieto Você faz ideia De como eu fiquei preocupada? Desculpa Aconteceu muitas coisas Já recebi... É... Já percebi isso De ver esse lugar Mas você poderia ter falado comigo Perdão por interromper o seu reencontro Mas preciso falar sobre a próxima missão Um grande número de venos foi avistado em Hong Kong Quero que vocês verifiquem isso Será que a Hulk vai com a gente? Se for com a gente Eu quero testar o poder dela, velho Disseram que a Hulk ia estar muito forte aqui nesse jogo Aliás, Hulk Como você achou a base? Pensa que ninguém fora da dimensão pudesse encontrá-la Um homem chamado Sandy me ajudou O Sandy não conseguiu dizer nada em uma mulher bonita Falou alguma coisa? Não, nada Ele também me deu uma marmita pirata especial Na verdade Ele também serviu um lanche da tarde delicioso pra mim e pra Angela Angela? Ah, a garota sem memória que ele salvou Ela parecia tão sozinha Disse que ainda é nova na base E não faz muitos amigos Ih, ó quem tá ali, ó Putz Vai colocar o... O cubo nela Quer ver? Ah, o que foi, Hulk? Finalmente te encontrei Tigo falso Hulk, o que deu em você? Eu não sou falso Você deve ter sido controlada pelo cubo negro Vamos lá Queria jogar com ela Não contra ela Mas tá bom Também serve Lá tem Boa Caiu quem? Errei Somendo mais Cheiro Peguei Ai, me congelou Quase que me congelava Caiu quem? Peguei Toma Toma Receba meu poder Ela vai usar o especial Certeza Então vou Ai, defendeu Peguei Boa Ai, deu ruim Ai, deu ruim Ai, defendi Velho, eu tô na defesa, mano Vamos aí, Tigo Ai Ai, deu ruim Usei meu poder Boa Vem, filha Vem Ai, só no mais Tira a fone Toma E agora Receba meu poder Ai, defendeu Toma Toma Tomou o Getsugatation Na fuça, velho Boa Passei de level Level 22 É Eu não percebi Acho que é 22 isso Beleza Vamos lá Prosseguir Com a nossa missão Cobra Vai Recupera o cubo Ok, novamente Ah, Itigo Onde estou? É uma longa história, né? Ah, então foi isso Desculpa, Itigo Se eu não tivesse sido Efeitiçada Esquece isso Só estou feliz Que você esteja bem Só me sinto mal Por ter Por ter empunhado A espada Contra uma amiga Mesmo tendo sido Pra ajudar É Tomara que a gente Não precise fazer isso De novo Beleza Salvamos a Rúquia Salvamos a Rúquia E com certeza Reclutamos essa E liberamos ela Para nossas equipes Vamos fazer mais uma missão Principal Olhos Escarlates Esse aqui Eu não faço ideia Velho Desses olhos Escarlates É que eu não faço ideia De quem se trata Velho Opa Que lua E o gom A próxima missão É ultra secreta Sinto dizer Que não devemos Ter muito tempo Pode ir direto Ao ponto A gente está Acostumado Com esse tipo De coisa Certo Escutem bem Perdemos o contato Com o cura pica O cura pica É nosso amigo Ele pode estar Ele pode estar Na base agora Mas estamos Sempre conectados Ele é um ótimo Hunter Como você E o que lua Eu o encarreguei De filtrar-se Em cada área E colhi informações Após examinar Seu rastro de viagem Agora temos Uma localização aproximada Gostaria que vocês Fossem para lá Imediatamente Ok Vamos lá ajudar O cura pica Do Hunter Hunter É aquele que tem As correntes No Hunter Hunter Meu personagens Principais É o que lua É o cura pica O gom Eu não gosto muito não Gosto mais do risso De acordo com o mapa Devemos estar perto Olha ele aí Ele está possuído Cura pica Cura pica é foda Olha o nome Gom É uma armadilha Eita Deu ruim Rissoca está no meio Mas deve ser o clone Rissoca Você está por trás disso Vamos lá Cobra Precisamos impedir o cura pica Ok Eu acho que o rissoca Não é o verdadeiro Deve ser um clone Do rissoca Espera o nosso poder Mas vai ficar assim não Olha lá Está vendo Eu comecei batendo nele Mas ele soltou o golpe E me pegou Eu não entendo isso Mano Caramba Ah velho Olha lá Estou falando Muito a hora né Aí Boa Mano É muito legal né E o bom pedido Até que me dá especial Pega nós Meteorito negro Boa Pensei que eu tinha quebrado a defesa dele Caiu Caiu quem Errei Caiu quem Peguei no caiu quem Boa Ai Ai vai usar especial Errei Boa Ah velho Eu tenho que mudar a ordem Ah Mas primeiro eu peguei Boa Derrotamos Finalmente derrotamos Beleza Todo mundo passou de level Fui para o level 23 Ufa Conseguimos derrotar o Kurapika Beleza E o Rissoca Vamos lutar contra ele também Ah foi embora Ele não está sendo controlado Espere Rissoca Não precisa ir atrás dele Que lua É só uma réplica Cobra Você pode cuidar De uma réplica Recuperando o cubo Curapika Que bom que você está bem Desculpe Esse foi por pouco Beleza Derrotamos aqui Agora sabemos O que o Rissoca Anda fazendo Como suspeitavam Ele entrou em contato Com os Vênus Sim Mas em contato É um tanto recente Você acha mesmo Que ele se aliaria A Os Vênus Hum Se tratando do Rissoca É difícil saber É mesmo Então Kurapika Por que não Fica na base Com a gente É perigoso demais Ficar atrás do Rissoca Sozinho Devadim Sua permissão Para ficar na base Claro A partir de agora Podemos lutar Sempre junto Sim Obrigado por me escolher Ok Salvamos e recrutamos Mais um personagem Vamos fazer mais uma missão Antes de encerrar o vídeo Por hoje Coragem Trios Ajudem Piccolo e Itigo Eu vou na sequência Aqui Vamos de coragem Vamos lá né Vamos de coragem E vamos ver O que que será A missão De Agotar Opa Hum O que foi rapaz Senhor Saeba Ultimamente parece Que perdi Toda a confiança Todo mundo É tão incrível Não sei se eu deveria Estar aqui Hum Não entendo Use seu tempo Para treinar Em vez de ficar Se preocupando Vegeta é foda né Acho que tem razão É que eu Não nasci Com nenhuma habilidade Especial Não sou um guerreiro De elite Como o Vegeta Ei Vegeta Não faz o moleque chorar Eu Eu não fiz nada Beleza garoto Vou te fazer Um favorzinho Treinamento especial Beleza Vamos lá Será que a gente vai treinar Com ele Ou vamos lutar Derrotar alguns Hunter Alguns Venus Para treinar Suspense Ei Vamos lá Olha Seu problema É falta de confiança Para corrigir isso Vamos simular um combate Com esses caras Só cara forte Espero que esteja pronto Eita Não vou Não vou ter Piedade Dois caras Mais durão Da Jump Force E aí Tá com medo? Sim Eles intimidam muito Parece que são Um nível Totalmente diferente É a forma física deles Lembra O All Might Então Se você vencer Aposto que vai ficar confiante Aposto que vai ficar confiante A cabeça né Vamos começar Sim senhor Eita Vamos lá Vamos lutar Contra os caras Do Como que é Jojo Bizarre Vamos lá Os dois contra eu Deu ruim Vamos Deco Peguei Não Ele me pegou primeiro Olé Escapi Escapi Defende Deco Peguei Boa Boa Destrói Mexe Toma Foi na fuça Destrói Smash Toma Nossa Boa Nossa Boa Mano Agarra Ai Deu ruim Deu ruim Mano Tô na defesa Velho Toma Vamos atrás dele Vamos arrastando ele nos prédios Olha que da hora velho Muito bom né mano Essa iteração Vamos tentar soltar o poder dele O especial Toma Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Deu Delarry Destrói Smash Mano ele não morreu Velho Destrói Smash Você mais de perto Ai deu ruim Nossa Dele Vem até onde eu tô Perdeu Boa Consegui usar o cenário E consegui soltar o especial Boa E derrotamos né Aí sim Tamo evoluindo Agora que eu aprendi como fazer a iteração de cenário Fica da hora Pronto Acabou E aí Ficou menos inseguro? Sim Legal Legal Se quiser retribuir minha ajuda Pode me apresentar uma das suas professoras gatas Hum Cara é mó taradão né Então Era isso que você Que você queria? Tá explicado essa gentileza toda É Deco Você foi enganado Mas pelo menos o cara te ajudou O treinamento foi bom? Sim senhor Na verdade Não me sinto mais confiante Mas todo mundo tentou me ajudar com isso Preciso me esforçar para retribuir Hum Você Parece mais relaxado Acho que deu certo mesmo Sim senhor Beleza E agora Então é isso aí rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Com o nosso super personagem Super super topzera Vamos encerrando por aqui Bastante like Bastante comentário Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando aí rapaziada Do nosso modo história Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou é nóis Eu fui Tchau 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 Tchau